Evasão, de Sérgio Millier. Ele dizia, fugir, largar a vela da saudade, jogar sobre as pupilas cansadas das insônias a paisagem das ilhas e dos mares, corrigir enquanto é tempo e o sangue corre célebre nas veias o erro da quietude conformista. Ele dizia, eu não quero essa felicidade corriqueira dos bons hábitos, eu não quero morrer na minha cama. Alma nômade formada na solidão e no mistério, me repugna o comadrismo satisfeito. Eu quero o ar, o mar, as ilhas, a violência das dedicações malucas e o estouros das aventuras ofegantes. Ele dizia, fugir, abrir as portas pesadas dos preconceitos e respirar, e rir meu riso de criança ingênua e sentimental, ó resto de honestidade herdada, tara que me legaram o antepassado dos portugueses, és tu que ainda me amarras a madrasta vida, me dás paciência e me sugeres a satisfação maltrapilha do trabalho. Fugir, destruir em mim esse estigma do passado, afogar nas ondas melodiosas a melancolias dos dias repetidos. Olho a janela, ela se abre para a evasão, não a quero fechar sobre a existência covardemente, por ser mais cômodo sentar-se à mesa patriarcal. As árvores hão de mostrar minha estrada, e os rios matar minha sede, e o mar embalar minhas mágoas, e serei livre e louco como o vento.